Música Hoje é dia 9 de dezembro e a gente está concentrando as nossas atividades no momento em fazer letras cursivas. A gente já fez o L, o M e o N, agora já estamos no P e depois tem o Q para terminar a aula de hoje. A mamãe deixou acumular várias letrinhas para a gente fazer tudo junto, né? Não, mas é para fazer... Tô no Q! Terminou? A mamãe é para fazer todas as atividades que você fez? Sim. Eu tô no Q! Essa foi a aula de ontem do teu colégio, tá? Daí a de hoje a gente vai ver no fim do dia como é que é, qual é a letra que tem que fazer. Eu acho que é o R e o S que vai ter hoje. Eu tô no Q! É o último. Ah, tu já tá na última, no Q! Olha que letra bonita do Matheus, olha! Agora ele vai fazer o Q, tu entendeu como é que é o Q? Sim. Sim? Tu viu que o Q em vez de ser Q, A e que nem aqui, ó, que é P, A, P, E, P, I, P, O e P, U? Tu viu que aqui em vez de Q, A é Q, U, A? Sim. Sempre quando a gente tem o Q, a gente tem o U junto, tá? Tá bom? Eu vou dar a mão de mão do Matheus. Não, sem Tade, sem Tade. Então eu vou dar a mão para o Matheus. Estamos livres! Terminaram as letrinhas cursivas de hoje? Deixa eu fazer cinco, demorou. Demorou, mas terminou, né? Ai, que bom, né? Viu? Demorou, mas... Muito bem, parabéns para vocês, foi ótimo. Obrigado. Marcelinho tá treinando aqui no mouse, jogar no mouse aqui no computador do papai. Olha só. E olha que interessante, o Marcelo é o nosso canhoto. E ele só tá conseguindo usar o mouse com a mão direita. É mesmo, né? A Mônica é canhota e ela faz tudo mesmo com a esquerda. Ela escreve, ela come, ela usa o mouse com a mão esquerda. E o Marcelinho, que eu já fiz outros vídeos aqui no canal contando que ele é canhoto. Mas não é a primeira vez que eu observo que é só na hora de escrever que ele é canhoto. Agora deu certo, Marcelo! Não, não, não. Não? Não, eu tava quase enchendo. Ah, tá. Tem que encher bem enchido. E daí o Marcelo, na hora de comer também, ele pega o garfo e a colher com a mão direita. Quando ele... Tem várias coisas que ele faz com a mão direita. Não, não é impossível. Eu também não recebo. Amorzinho. Eu queria hoje contar uma coisa pra vocês. Sim. Tá? Olha só. Ano que vem, a escola de vocês tá terminando as aulas daqui uns dias, tá? Tá. E pro ano que vem, o pai e a mãe decidiram que vocês vão estudar na mesma turma na escola. Tá. Tá bom? O que vocês acham disso? Não gostou muito da ideia? Não gostou muito da ideia? A gente só briga. Vocês só brigam? Mais ou menos. Eu não entendi. O que que... Por que que vocês... Vocês não gostaram muito da ideia? Por que mesmo? Não entendi. Vocês brigam muito? Vocês brigam muito? Ah, sim. Tá? E na escola vocês vão brigar também? Pode. Por que? É que assim, ó. Ano que vem, quando vocês forem pra escola... A mamãe e o papai vão ter que... A gente não sabe como é que vai ser. Porque vai ter... A gente não sabe se as aulas vão ser normais ou se vai ter esses rodízios, sabe? Que não tem a... Que não vai todas as crianças no mesmo dia, sabe? Então, a gente decidiu que a gente vai colocar vocês na mesma turma ano que vem. Pelo menos ano que vem. Tá. Aí, no outro ano, talvez, se vocês quiserem, vocês podem de novo ir pras turmas separadas. Tá. Só que a gente não pode escolher qual turma que vocês vão. São seis turmas que tem de segundo ano. E a gente não sabe em qual das seis que vocês vão ficar. Então, eu não sei se vocês vão ficar na turma que tem os colegas do Marcelo esse ano. Eu não sei se vocês vão ficar na turma que tem os colegas do Matheus esse ano. Ou se vocês vão ficar na turma que tem os colegas do Murilo esse ano. Ou se vocês vão ficar numa turma que não tem colega de ninguém. Uma turma nova. Olha só. Então, a gente vai pro ano que vem fazer isso, tá? Aí, como a gente não sabe se vocês vão ter escola normal ou não, fica muito difícil tomar uma decisão diferente. Nas aulas online foi difícil, porque daí tinha que o Matheus ficar um pouquinho com a professora dele. O Murilo ficar um pouquinho com a professora dele. O Marcelo ficar um pouquinho com a professora dele. E daí, no fim, a gente teve que escolher uma professora. Daí, a gente trocou pra outra professora. Aí, no fim, a gente começou a fazer só de uma professora de novo. Então, eu acho que é melhor vocês ficarem todos com a mesma professora, né? Ano que vem. Provavelmente não vai mais ter 25 alunos na turma, como era esse ano. Vai ter que fazer um rodízio, assim, que na primeira... Na segunda-feira, no primeiro dia de aula vai só oito alunos. No segundo dia de aula vai mais oito alunos. E no terceiro dia de aula vai mais oito alunos. E daí, vocês vão ir pra aula só duas vezes por semana, eu acho. E o resto vai ter que ser pelo computador, que nem esse ano. Sabia? Não. Não. Porque o coronavírus ainda não acabou. A gente já ficou muitos dias. Muitos dias, né, Marcelo? Muitos dias. Muitos dias. Mais de cinco meses inteiro. Sabe quantos meses faz já, Marcelo? Sete. Nove. Nove meses já. Já faz nove meses. Muito chato, né? Mas pelo menos vocês tiveram o irmãozinho que era o amiguinho aqui durante as aulas, né? Durante o período que tinha que ficar em casa, né? Sim. É bom ter os irmãozinhos pra brincar, não é? É. Tá bom. Eu já tô de pijama aqui, a gente já tá pronto pra dormir, já são dez horas da noite. E a gente vai ir dormir agora, então. Eu quis contar pra eles dessa decisão que a gente solicitou lá com a direção da escola. E eles vão realmente estudar a mesma turma ano que vem. A gente só não sabe qual turma, não sabe como é que vai ser, né? Só que a gente decidiu por isso pra facilitar. A gente mudou de ideia, porque a gente sempre gostou que eles estudassem em turmas separadas, mas a gente mudou de ideia esse ano exatamente por causa de toda essa pandemia que ficou difícil de acompanhar um em cada turma. Vamos dar um tchauzinho aqui, então? Tchau! Tchau! Até amanhã! Amanhã tem natação, pessoal. Né? Tchau, tchau, tchau. Até amanhã. Filhinha, tu tem que dar o teu tchauzinho e botar o teu pijama, né? Tá bom. Tchau! Até mais! Até amanhã. Tchau, tchau, tchau.